Beleza? Vamos para o próximo! Revisa mais um episódio de Subcon Stars! Neste último vídeo enfrentamos Twinkle Cave! Vamos ver o que temos aqui! Letta Lava Works! Fábrica de Lava! Vamos precisar de bastante florzinha de gelo! Ah, isso daqui não dá para passar! Isso daqui é a morte! Nossa! Esse é o que dá! Não dá para passar rápido! Tu querer passar rápido igual o Boss Edit 8! Olha! Mais uma florzinha de gelo! E aí? Olha os florzões vindo do outro lado deste cano! Não! Nossa! Valeu eu mesmo! O que é isso? O que é isso? Eu buguei a parede! Vou ficar aqui! Vou ficar aqui! Vamos! Mas ainda não acabou! Vamos ver o que tem pra frente, só que mais pra frente. Nada, tem lava. Vamos por aqui então. Valeu, eu mesmo. Spine Suicida. Ah, tá, isso aqui é pra ultrapassar lava. Tá. 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 Temos aqui. Valeu. E agora José, será que dá para entrar aqui? Não! Tem um labirinto! Não! É por aqui! E agora são muitos canos! Não! Obrigado! Nossa! Estou perdido! Como é que faz? Ah! Não acredito! Tem um jeito de descer! Pois é! Estou perdido! Está aberto? E aí, como é que faz? Aquele cano não dá para entrar, nossa, me perdi, deve ser aqui, ahá! Tá feito, agora eu só tenho que encontrar outro jeito de descer, nossa aí estou até perdido. Agora vamos descer direto. É o desafio das oito moedas. Começou aqui, agora vou precisar planar porque tem lava lá embaixo. Ah, aqui é o cano de volta lá para cima. Não vou contar as moedas, porque eu sei que são oito. E elas estão bem, muito bem distribuídas. Nossa, deu uma lagadinha agora, Gui. A última está ali em cima. Ah, não foi tão difícil. Aí, olha. Muito bem, vamos para a outra fase. Flipside Funk Essa aqui vai ser divertida Finalmente uma fase nos campos lindos Verdejantes, bonita Da hora É sim, essa fase vai ter muito Essa fase é bem confusa Mas é da hora É Tá Vi que tem itens ali em cima Eu vou passar correndo Se deu nisso É porque tem que virar de cabeça pra baixo Ah, maldito Que feio que temos aqui Nossa Eu mesmo fui trollado Ué, e aquele checkpoint não adiantou de nada Vamos de volta com os poderes Máximos É, tem que prestar atenção Onde é que eu Abro a porta Dá pra... Pera aí Dá pra ficar em pé aqui? Não Essa pia Aqui dá pra abrir a porta Nossa, Mário Como é que tu come nesse caninho? Ok, vamos por aqui Aqui não tem como tu subir Não tem mesmo Pra isso que tu vai Ter que abrir a porta aqui Agora tá tudo grande É, pegamos a primeira estrelinha da fase Mas há mais duas Mas há mais duas Aqui dá pra... Vamos ver o que tem por aqui Aqui não tem como abrir Porque não tem teto Entre aspas Nossa, que perigo Tá, tem chão ali Tem teto Que na verdade é um chão Porque é um teto Ah, vocês entenderam Não vai adiantar de nada Esse checkpoint Nossa, a culpa caiu pela nuvem Tá, aqui sim Nossa, mano Que fase mais zoada Tá, aqui tem Gumba suicida Temos aqui Temos aqui Não, obrigado Estou servido com meus powerups atuais Ou uma chave Como faz? Opa Agora vai Mas não ganha mesmo assim Tem que subir no teto Vamos ver Onde está a porta Tem um chão Essa fase Muito bem feita Essa fase Legal Ah, então é assim que se acessa Esta porta Tem teto Que vai ser o nosso chão Isso daqui é o que? É só um note Note block Peguei a chave Ah, tá certo Meu Deus do céu Oh, louco Agora tem mais uma Que essa sim Eu sei onde Não está E eu não sei onde está Pra falar a verdade Mas vamos tentar, né? Se tu Se tem teto É porque é seguro Entrar na porta Se não Tu tá lascado Como diz Dando bora Tá ali Tem chão Mas Se prosseguimos mais Tem chão Por aqui Por aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Finalmente. Nossa, mano. Tchau. 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 Tchau.